Eita que eu tô na vida e que pedi adeus Cordão de ouro, ela quem dá Carro importado, ela quem dá Ela é louca por mim, tudo que eu peço ela me dá Com uma vida dessa eu não preciso trabalhar Se ela quiser eu já tô pronto pra casar E se depender de mim nunca vamos nos separar Se ela quiser eu já tô pronto pra casar E se depender de mim nunca vamos nos separar Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Roupa de marca, ela quem dá Célula novinha, ela quem dá Cordão de ouro, ela quem dá Carro importado, ela quem dá Ela é louca por mim, tudo que eu peço ela me dá Com uma vida dessa eu não preciso trabalhar Se ela quiser eu já tô pronto pra casar E se depender de mim nunca vamos nos separar Se ela quiser eu já tô pronto pra casar E se depender de mim nunca vamos nos separar Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Quem me banca, quem me banca é minha namorada Ela quem paga tudo e eu não gasto nada Eita, essa aqui é a vida boa demais Me banquei minha namorada Eu não preciso trabalhar Alô Chico, cobra d'água Flávio Ibiza da Quente